A Sagrada Escritura, 10 de maio do ano 2005 Tudo seria maravilhoso enquanto os pesquisadores não se metessem no meio do que é meu, mudando as palavras que por meu santo espírito foram inspiradas para as pessoas escolhidas. Depois que os anos vieram se passando, começaram a mexer nas escrituras, tirando até palavras inteiras. A cobra, que quer ter os seus filhotes, procura se esconder, para depois eles saírem do seu ninho, um por um, para espalharem veneno por toda a terra. O mesmo vem sendo com estes homens, que estão distorcendo em quase tudo o que falei aos meus profetas e aos meus apóstolos, e por último tu, agora, meu filho Bento. É na humildade e na simplicidade que mais gosto de uma pessoa para ser meu enviado. Na frente estás de muitas autoridades que tanto estudaram, mas que não têm a capacidade que tens. De mim, só escreves o que eu quero, e eles escrevem pelo que vem na cabeça. Esses distorcem as palavras da Sagrada Escritura. O ecumenismo, já que não sabes, meu filho, é eles quererem saber mais do que eu. No entanto, não sabem o que estão fazendo. Se alguns deles quiserem se passar por mim, não é a mim que estão fazendo a minha vontade, mas é para o enganador, o diabo. Ele usa sua inteligência querendo imitar minhas santas palavras por vários videntes, se é assim que se dizem, e leigos falsos, principalmente quem estudou teologia, filosofia, grego e tantos outros idiomas, mas cada um com suas novas ideias. Esses aborrecem-me demais. E agora, com essa nova cartilha, encerra-se para mim. Jamais irei aceitar esses desafiantes. Seus rumos são de péssimo gosto. Na terra, se for contar as pessoas que vêm dando ouvido a mim, é a minoria. Tem, sim, padres que me dão ouvido e respeitam, como estas mensagens que partem de mim, mas são pouquíssimos. Então, o que irei fazer? Juntarei esses sacerdotes e os colocarei no meio dos meus escolhidos para esperarem-me com o máximo de respeito. E junto, meus anjos estarão para que todos tenham o máximo de segurança na face da terra, para que, quando chegar o momento de fazer a limpeza, não machucarem nenhum dos que creia em mim e que vem me dando todo o respeito. A esses, farei que jamais sofram qualquer dano. Contigo, meu filho Bento, aqui neste teu santuário, todos estarão protegidos. A terra poderá balançar, menos onde está meu santo nome e meu santo rosto. Sinal este que é como dei a Moisés na sarça ardente. Ali, a minha luz permaneceu por algum tempo, até que Moisés viesse a falar comigo. Depois, então, entreguei as tábuas da lei. Mas, de lá para cá, muitas coisas já foram mudadas. Tirei só o não chamarás o meu santo nome em vão do segundo mandamento. Deuteronômio 5, 11. Para dar mais atenção aos filhos da luz, para o que é, amarás o próximo como a ti mesmo. São Mateus 22, 39. Esse é o segundo. Por eu ter vindo pela primeira vez feito homem, para dizer tudo o que tinha de ser dito. Mas, agora, o meu lugar vem sendo tomado. E este é o fim. Jesus Jesus